Olá, hoje vou te mostrar uma nova IA que gera texto para vídeo, então já deixa o like e se inscreva, vou te dar o passo a passo. E o legal é que você não precisa aprender a editar vídeo, porque nesse caso já vai vir praticamente pronto a edição para você. Fala galera, beleza? Jonathan aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje pessoal, como vocês viram aí no anunciado do vídeo, eu vou fazer com vocês aqui uma edição através de inteligência artificial. E no caso nós vamos apenas usar ela mesmo, que vai dar um vídeo praticamente pronto. Então eu trouxe esses dias aqui no canal o criador aí, muita gente gostou, um vídeo que teve bastante alcance. E tinha uma inteligência artificial que fazia também avatares e movimentos parecidos com pessoas reais, é bem legal. Essa de hoje é na mesma pegada, é bem legal. E eu vou explicar então passo a passo completo para vocês, mas assistam até o final. Então a que eu vou mostrar, não é esta daqui. Então essa inteligência artificial que eu vou mostrar hoje para vocês é a Elai, elai.io. Então ele faz animações de vídeos com templates muito interessantes. Aqui tem um vídeo explicativo, você pode mudar avatares, fazer edição. Assim como naquele outro que eu falei. Só que esse aqui tem uma novidade, que ela tem um chat apt integrado dentro da própria IA. Também você pode fazer tanto store como vídeo comum desses estilos do YouTube. E ela é muito simples de usar. Então tem um modo aqui, experimente ela gratuitamente. Então você vai fazer uma conta aqui dentro, é muito simples. Você vai colocar seu nome, né? Vou usar um e-mail. E você vai aceitar aqui os termos, né? Então criar a conta. Você já vai poder entrar, né? Até mesmo sem verificar. Mas depois ele pede para você verificar esse e-mail. Então aqui eu vou colocar para uso pessoal, aprendizagem, né? Você pode colocar uso pessoal mesmo. Qual o nome da empresa? Vamos colocar o porquê 1i. E aqui qual o tamanho da empresa? É pequena, somente eu. E aí, ó, verifique seu caixa de e-mail. Lembrando que pessoal, aqui no Google, ó, quando você vem aqui, tem um modo de você traduzir do inglês para português. Porque vai estar em inglês essa parte aqui, beleza? Então use aí no Google Chrome que é mais fácil. Então você pode pular ali a verificação por enquanto. E aqui dentro, ó, já tem, né, o jeito de utilizar. Então eu vou confirmar lá o e-mail. Vai chegar, né, na sua caixa de e-mails aí. Eles mandam um e-mail para você. Você faz só aqui, verificar e-mail. Aí eles já vão te mandar até de volta para cá de novo. Eu vou deixar em português novamente. Aqui você tem várias formas de criar o seu vídeo. Então você pode vir aqui até, né, a... Essa parte, ó, criar a partir do modelo. Criar com storyboard. Essa aqui usa o chat EPT. Tem aqui criar a partir de um URL, né, Que você pode pegar algo de uma matéria, um texto da internet que ele vai criar. Comércio eletrônico e apresentação. Ó, aí você pode mandar, tipo, um PDF lá e ele vai criar o vídeo para você. Mas eu quero a partir aqui, primeiramente, ó, do modelo. Nós podemos criar do zero também ali com o vídeo em branco, beleza? Então nós temos algumas opções de vídeo aqui, ó. Então, né, depende do assunto que você vai falar. Pessoal, e um detalhe importante, né, também aqui, além do modelo, né, Que você pode escolher storyboard e URL. Aqui, ó, você pode escolher se é na horizontal, como assim uma tela de YouTube, Ou se é na vertical, assim como o shorts e o stories lá do Instagram. Então você pode já escolher um modelinho que viesse, né, Se é um short ou se é um modelo aí de YouTube. Eu gostei desse início aqui, que tem um que é apresentação médica. Esses dias um inscrito falou, né, Imagina você quer fazer uma campanha de prevenção, Sobre, por exemplo, Ah, eu quero falar sobre como que previne a dengue, Ou, ah, como que previne alguma doença. Você pode colocar aqui. Então você vai criar o vídeo. Ele já vai vir com esse modelo pré-pronto pra você aqui. Então teve muitas coisas, né, que a galera falou nos últimos vídeos. Ah, mas hoje em dia o canal Dark tá mais difícil de monetizar. Cara, o que você pode fazer? Você pode fazer aqui e usando, né, ele, ó, É pra você escolher o idioma aqui, ó. Você vai vir aqui, clicar sobre a linguagem. Aqui você pode procurar por portuguesa. Pode ser português. Aqui daí tá de Portugal a bandeirinha mesmo. Pode ser Portugal. Porque daí aqui dentro ele te dá as outras opções de línguas, né. E aqui, ó, essa aqui tem as premium e tem essa aqui que é free. Então eu vou deixar essa voz aplicar. Na verdade, você poderia vir aqui aplicar pra todos. Se tiver algum slide a mais que tem voz, ele vai aplicar em todos os slides. Beleza. Aqui, né, tá em inglês ainda, né, MediCrow Presentation. Você pode mudar. Então aqui, ó. É... Colocar aqui saúde. E aí você pode escrever também, ó. Você clicando sobre o texto já pode mudar. Apresentação. E aí, é claro, a mulher tá ali. Aqui a língua ainda tá em inglês aqui embaixo. Então eu vou colocar assim. Hoje vamos falar de saúde se prevenir. Então, como eu falei, se você for fazer um canal dark, que você quer que tenha isso, pra monetizar facilmente, o ideal é você ter um narrador verdadeiro, né. Uma voz, você mesmo narrando, ou encontrar alguém que pode narrar. Porque aí vai ser mais fácil do YouTube monetizar. E se o seu conteúdo for bom, você mesclar não somente algo mais robotizado, você consegue sim. E esse aqui, ele tem essas coisas. Porque ele tem mais de um modelo aqui, ó. Você vai ter como colocar conteúdos aqui dentro, escrever. Então o YouTube não gosta de algo muito simples, muito parado, e ainda mais uma voz robótica. Mas eu tenho certeza, se você fizer um conteúdo legal mesmo, ele pode sim monetizar. E também numa apresentação. Então, imagina, se você trabalhar mesmo aí com medicina, né, quer fazer apresentações em professores, eu acho que isso aqui ajuda demais. Aqui em cima, ó, você tá vendo que tá no 16 por 9? Se você quisesse fazer, vamos por um story, você mudaria pra esse formato. Só que, neste caso, você vai ter que alterar praticamente tudo o slide, entendeu? Então, se você quer realmente o 16 por 9, o ideal é você começar a apresentação com esse 16 por 9. Não já fazer lá primeiro pra depois vir e mudar. Mas dá pra alterar também. E aí, uma coisa legal aqui, que você poderia mudar, né? Então, aqui, ó. Dá pra você inserir logo aqui, né? Mudar logo, né? Colocar outro tipo de logo. Aqui na aba direita, aqui, vai ter as opções, ó, de você dar upload, alguma imagem que você quer trazer aqui, né? Tem aqui animações, ó. E também tem até mesmo a música, que você pode escolher qual música de fundo. Como eu quero algo aqui realmente mais simples, pra mostrar nesse vídeo e não ficar tão longo, aqui, até o tamanho 1080, que seria o tamanho HD, você consegue fazer direto. Agora, se você quiser em 4K, aí você tem que pagar o plano. Aqui também você pode ativar legendas, ó. Se você quiser, eu vou deixar desativado. E aqui, como nós estamos no modo free, ele só pode renderizar slide por slide. Então, não tem como adicionar a apresentação inteira e já renderizar de uma vez. Você vai poder renderizar essa primeira parte. Então, eu vou iniciar a renderização. E a ideia é a seguinte, é você renderiza uma, vai lá, faz o outro, renderiza de novo, faz o outro. Agora, se você achar que realmente compensa pra você, e que o vídeo ficou tão bom a ponto de você pagar o plano, aí começa a atualizar pra um plano pro. Lembrando que o vídeo não aparece aqui, né? Pra você ver a mulher se mexendo até que fique pronto, ó. Leva em cerca de 1, 2 minutos pra renderizar. Então, pessoal, ele avisa aqui, né? Quando o vídeo ficar pronto, ó. E aí, ele já falou, você pode assistir. E depois de assistir, você pode fazer o download. Então, eu vou ampliar aqui pra vocês verem, ó. Hoje, vamos falar de saúde. E como você pode se prevenir. Então, vocês viram que foi a básica, né? Essa primeira parte que eu fiz. Mas já saiu e você vem aqui, clica em download, que o vídeo vai ser baixado. Eu também vou experimentar pra vocês aqui, como que eu uso esse outro, que é através de link. Nós vamos pegar essa matéria aqui, ó. As 7 formas de como a chat-GPT pode revolucionar os bancos. E vou copiar. E você pode vir até aqui, from URL, né? Então, colocar URL. E ele já tem um template que você pode escolher de qual jeito, né? Que você quer que eles tragam aqui essa notícia. Eu vou escolher esse aqui, por exemplo, o azulzinho aqui. E vamos criar o vídeo. Então, cara, isso aqui, como eu falei pra vocês, se você quiser pagar o plano, aí você fica com seu critério. Porque, cara, é uma ferramenta que vai ajudar demais na hora de você montar um vídeo. Então, ele pega mesmo lá a informação, ele monta aqui. Você ainda pode usar aqui, ó. Usar o chat-GPT na hora de criar algo também. Se você quiser mudar totalmente isso aqui, fazer um novo texto só usando a tecnologia de chat-GPT deles aqui. Só que algumas aqui são pagas. Então, você pode converter isso aqui agora pra vídeo, ó. E aqui, eles pedem, ó, pra que o chat-GPT coloque algo aqui nas informações aqui dentro. Só que dá pra fixar, né? Então, eu vou deixar sem fixar só pra ver como é que vai dar. Vai ficar. Lembrando que nesse modo, ele já até escolheu uma outra voz de mulher aqui, ó. E aí, ó, ele já modelou, né? O jeito que é feito aqui a parte aqui de texto, ó. Ó, você viu que ele já anima aqui? É claro que aqui a mulher não aparece mexendo nesse primeiro momento, mas os vídeos lá atrás já aparecem, ó. ...judar os clientes a gerenciar suas contas, fornecendo informações sobre o saldo da conta. E o legal é que você não precisa aprender a editar vídeo, porque, nesse caso, já vai vir praticamente pronto a edição pra você, ó. Os chatotes podem fornecer consultoria de investimento e recomendações de gerenciamento de portfólio com... Então, cara, é muito legal isso aqui. Tá muito top mesmo. Então, legal que você ainda, se você não quiser tão extenso, você pode apagar algumas partes aqui do vídeo, ó, nessa opção de deletar aqui na lixeirinha. E se o vídeo tiver seu agrado, você vai aqui em render e renderiza, então, novamente. Lembrando que ele só vai fazer slide por slide naquele momento. Então, se você já fez o primeiro, você quer partir pro outro, aí você tem que renderizar somente aquele que você quer daí naquela hora, porque ele não aceita, né, renderizar o vídeo completão. Então, vou dar um start to render aqui. Lembrando também, ó, aquele vídeo não válido, porque tem muito escrita aqui no título. O certo é encurtar aqui, ó. Então, tome cuidado com isso. Você vai achar que não deu certo. Mas é o título do vídeo que ficou muito grande, ó. Aí, agora sim, eu vou dar um retreat aqui. Aí ele vai sim renderizar o vídeo, então, nesse final aqui. Beleza? Aí, galera, é a mesma coisa que eu mostrei pra vocês no último vídeo. Você tem stickers pra colocar, se você quiser se inserir lá. Você tem gifs pra você colocar, ó. Tudo que você vai apertando, ele vai aparecer aqui, ó. Então, se você quer fazer mais alguma coisa pra animar a sua tela, você pode animar. Também tem aqui opções de mudar, ó, o personagem a hora que você quiser. Se você não quisesse mais essa mulher, você pode mudar. Ela tem os modelos ainda de roupa que ela pode usar, ó. Né? Então, tem muita coisa legal aqui pra você fazer com essa ferramenta que eu achei muito boa. Chatots são programas de computador que utilizam inteligência artificial para simular conversas com usuários, prestando um atendimento rápido e eficiente. Hoje, vamos falar de saúde e como você pode se prevenir. Bom, pessoal, então, se vocês gostaram desse vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Aqui eu trago muitas informações, ó. Várias notícias de novas inteligências artificiais. Tem vários tutoriais aqui, free, né? No canal sobre inteligência artificial, arte com inteligência artificial também. E no nosso site aqui, você encontra um curso. Só que aí o curso você tem que realmente adquirir. Mas é um curso muito bom e é completo, né? Vai do básico ao avançado na hora de criar com inteligência artificial. Então, confira lá no site porque1.com.br. No site também você encontra no nosso Instagram. E encontra mais informações sobre prompts, entre outras coisas. E nós estamos agora também com o server no Discord. Então, visite o nosso server no Discord. Lá tem muita coisa boa, prompts free e é recheado de informações para vocês. Obrigado a todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.